E aí, rapaziada, beleza, mano? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Will, você está no canal Motório Insano E no dia de hoje, galera, vídeosão na prática, mano, estamos de volta em 2023 Primeiro final de semana de janeiro, primeiro e quinto dia útil, vamos pra cima, galera, vamos que vamos, mano Vem comigo, tem bastante corrida legal Hoje eu vou tentar fazer uns aeroportos aí, ficar próximos das rodoviárias E, mano, vai dar bom, com certeza, cara, saia sempre com o pensamento positivo E vai dar certo, galera, vem comigo, vamos que vamos, dá início aos trabalhos Tamo junto, se liga só Rapaziada, eu vou começar pela quilometragem aqui, ó, tá zerado, tá? Começando 5 horas da manhã, tarde, tá de noite ainda Ó, tá de noite ainda, mas é o seguinte, cara, eu queria ter começado às 4, tá? Então eu tô um pouquinho atrasado aqui A Uber tá zerado, tá? A Uber hoje eu vou deixar só no cartão, beleza? Porque é quinto dia útil, tem muito Pix, e o Pix entrou como cartão, entrou como voucher InDrive, trabalhei a última vez aí, tá, galera? Dia 31 de dezembro pela InDrive E 99 também, tá tudo ok, tá, galera? Isso aí, rapaziada, já me posicionando aqui pra pegar a primeira Cara, e é o seguinte, cara, pra quem tá chegando aqui agora, mano, eu trabalho na categoria Uber X, mano Uber X, aqui na cidade de São Paulo, tá? Resido em Guarulhos, mas vamos online, cara, São Paulo, Guarulhos, São Caetano Cara, onde tocar a gente vai, mano, tamo junto, certo? Aqui não tem frescura não E é isso, galera, meu carro é alugado, tá? Meu carro é de locadora, e tem vídeo aí sobre locadora, quanto que eu paguei Tá caro hoje em dia, tá? Tá bem caro Tô bem satisfeito com o valor da locadora hoje Mas quando eu aluguei o valor era muito bom E ajudei muito o motorista, cara Muito motorista alugou, entrou em contato com a locadora lá Conseguiu fazer a locação O calção lá ainda tem um valor bom, tá? Se você tá apertado aí e não consegue dar o valor alto de calção Posso assinar uma opção pra você, beleza? Vou deixar no cardzinho aqui Mas não foge daqui não, pô No final do vídeo você pega e assiste lá, mano O vídeo sobre locação de carro, certo? Já me posicionando aqui pra pegar a primeira corrida E vamos que vamos, galera Hoje tá chuvoso, tá aquele climinho de chuva, né, mano? Pode ser que impeça um pouquinho a galera que tá de férias Que quer dar um rolê, quer ir pro shopping Quer ir pra um parque, né? Eu mesmo ia tirar uns diazinhos aí Ia ficar em casa, mas Ia pegar uma praia, só que desistir Que essa chuva aí nem vira, galera Nem dá certo, não é não? Deixa eu me posicionar aqui pra pegar uma corrida legal Ou esperar uma corrida legal, né? A gente vai na intenção Sempre dá certo Às vezes tem que catar, sempre deslocar de novo Ou pegar uma corrida que você não tá esperando Uma corrida meio ruimzinha ali Pra poder ir pra outro lugar melhor Mas a gente vai indo, né, galera? Vamos que vamos, mano Se liga só Rapaziada, fiz a primeira aqui pra Pro hospital aqui municipal de Guarulhos Deu 24 aqui, tá? Passageiro tranquilinho Vamos conectar aqui novamente Ficou 21 pra mim, certo? E aí eu fico mais posicionado Tô mais próximo do centro de Guarulhos Aqui já é melhor, cara Porque essa região aqui é treta Já tocou aqui, outra aqui, hein? Essa aqui até aqui Tá legal Tá legal Tô do lado Vamos que vamos, mano Já chegando aqui no local de embarque Olha as bandeirinhas do Brasil aí, ó Colocar, a galera coloca Pra tirar ninguém tira, né, mano? Cadê o Pax? Cadê o seu Carlos? Aqui, cadê? Aguarde o passageiro Aguarde o passageiro embarcar Antes de iniciar a corrida Como eu vou voltar, mano Já sinalizei que eu cheguei E eu vou... Tem uma viela aqui, hein, mano? Será que é biqueira? Eu vou fazer uma volta aqui, ó Você vinha ali, galera Essa hora da manhã deve ser bique, hein, mano? Não é possível que a galera vai estar Essa hora da manhã acordada Um frio desse Ah, se liga ali, a galerinha ali, ó Tá vendo? Tá uma viela aqui, mano Olha ali o rapaz ali acenando, tá vendo? Esse mano aí Beleza, fera? Beleza Carlos, né? Isso, né? Isso aí, nego Pode bater a porta aí, mano É, rapaziada É, mano Tô com essa aí que tá na tela aí, ó Perdizes pela 99 Quatro pessoas Vamos levar quatro pessoas, mano Vamos que vamos, galera Abrei dinheiro Não tem essa não, maluco Olha aí, vou tirar o pente aqui Pra vocês dar uma olhada R$ 22,00 Vira Maria Vou pegar Essa de Perdizes aí, né? Tá aqui, rapaziada Tá aqui Pode vir Beleza? Beleza? Beleza Beleza, mano, bom dia Calma aí, essa porta tem que puxar aí pra você Beleza, tá? Ah, pute vim Wait, Jesus, eh? Calma aí Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô Não é assim que vem aqui Não é assim que vem aqui Não é assim que vem aqui Pode sair aqui, pode sair Vem ao passageiro de pegar o celular As chaves de outros objetos pessoais antes de sair do carro 43 Esta corrida será paga em dinheiro R$11,00 o carro Não esqueça de compartilhar O valor especificado após chegar ao destino Ele está com dó de dar o dinheiro Ele quer Não dá, não dá Ele está com a dó da porra de dar o dinheiro Valeu, mano, bom trabalho Beleza, valeu, obrigado, hein Ah, rapaziada, perdizes, cara Vocês viram aí, fica um pouquinho tenso ali, cara Sempre com o D4 passageiro Não tem jeito, cara, mesmo que é tranquilo Por quê? O que eu observei primeiro? Endereço de partida, era ok Destino, ok também, tá? O cara mandou mensagem, olha, é quatro pessoas Outra sinalização boa, cara Só que quando eu cheguei na rua Já tinha dois meninos na rua, assim, na frente da casa E eu tentando identificar da onde que os caras tinham saído Você vê que eu estou meio... Na hora que os caras foram embarcar, eu fiquei meio assim Dando uma olhada e tal Todo mundo que embarcou no carro, você viu que eu me virava Olhava para a pessoa, identificava Para fazer a leitura do passageiro, certo? Tranquilo, cara, a galera veio trabalhar Pra ver que tinha até um rapaz de mochila Dois de mochila ali Provavelmente para colocar marmita, roupa de trabalho Foi tranquilo, mas como sempre, né, cara Um pouquinho tenso É que na maioria das vezes, mano, é tranquilo, é de boa E dá mais o horário, então, assim, tem que observar todo o comportamento, tá, galera? Destino, endereço de partida, o horário Se o cara vai te mandar mensagem, se está no dinheiro Se está no cartão, beleza? E assim vai, mano, é tranquilo, na maioria das vezes É tranquilo, só que sempre, sempre, sempre Observe Por exemplo, né, ele falou que eram quatro pessoas Se entrasse dois e depois tivesse que buscar mais dois Dependendo do lugar Se fosse um lugar meio suspeito, eu nem... Eu dava um jeito de brecar a viagem Mas como foi tranquilo, estou aqui agora no Perdiz Vou mostrar aqui a tela do celular E tentar pegar uma viagem para o aeroporto agora, né, cara? Agora dá para a gente tentar fazer o bem bolado aqui Vamos que vamos Três viagens, R$70,00, tá? Agora são R$6,49 A primeira viagem eu demorei um pouquinho para pegar, tá, galera? Peguei R$5,18, ó Demorei um pouquinho para pegar Então tá bom, mano Tá legal o game Tá legal Tá bacana Aqui eu direcionei a aeroporto, tá? Está com o destino definido Para ganhar prioridade Beleza? Quando você está com o destino definido você ganha prioridade Entre os motoristas aqui Se tiver um, dois, três motoristas aqui perto, tá? E tiver uma viagem para o aeroporto Provavelmente ela vai cair para mim Pode ser que caia, né? Se somente eu tiver aqui direcionado Tá movimentadozinho aqui, tá? Tô perto do terminal Barra Funda Aguardar tocar É, rapaziada Tô com essa Guarulhos Não é gru Mas Corrida boa, tá? Tempo bom O valor tá ok E é funcionário Já mandou mensagem aqui do hospital E eu vou pegar, cara Vou pegar, vou pra lá De repente lá em Guarulhos Toca alguma coisa Sentindo o aeroporto ali próximo É... Vou queimar um destino Mas geralmente eu uso só um Pra voltar pra casa E vamos pra cima, mano Porque eu tô com setenta Mas trinta e poucos Já é cem, né? Já é cem, né, galera? Vou botar pra embarcar esse passageiro aqui Passageiro já sinalizou que tá descendo Deixa eu encostar no lugar tranquilo aqui Ah, tem um BK aqui, ó Fazer uma média aqui no BK Até a passageira aparecer Tá tudo lindo, velho Tá tudo lindo, mano Eu ia abrir a câmera pra dizer Que agora são dez horas, cara Dez e onze Pra dizer Que, pô Vai entrar no horário de baixa demanda, né? Tem que ter paciência Porque demora um pouquinho pra tocar mesmo Ainda mais em janeiro, cara É assim mesmo, cara Só que eu tô num bairro afastado, certo? Mas um bairro bom Um bairro que toca E eu tava sentindo, cara Tava falando, mano Vai tocar, cara Vai tocar uma viagem legal E tocou, mano Se liga aí na tela aí, ó Vou filmar o embarque aqui pra vocês, cara Corridão Né, janeirão, cara Só ter paciência Se posicionar E, cara E acreditar, mano Só acreditar que dá certo, cara Vai pra cima, mano Vamos inverter a câmera aqui Filmar esse embarque Tô nem acreditando, cara Porque eu tava editando aqui um vídeo Que eu vou postar daqui a pouco, né? Sempre Quando é horário de baixa demanda, mano A gente que é motorista influencer Acaba Cara, é o horário que a gente tem Pra fazer uma capa de YouTube Finalizar uma edição Eu já ia abrir aqui o editor, né? Pra começar a fazer E pitou escorridão aí, hein? Aí eu peguei, cara Fui pra cima Aí daqui a pouco a gente termina E é isso Que da hora, cara Aqui, ó Deixa eu desviar aqui Que aqui é cheio de buraco Olha o balançado do carro Se liga Já encostando aqui, rapaziada Logo aqui na frente Corridão, cara Bacana Aí chegando lá Eu mostro pra vocês aí Como é que tá os ganhos Aqui, ó Cadê o passageiro? Deve estar no ponto de ônibus ali Tá vendo, ó? Deixa eu dar uma limpada aqui Deve estar ali no ponto de ônibus Já tá se aprontando já Deixa eu já iniciar aqui Pra vocês dão uma ligada Aí, rapaziada Olha aí, ó Olha lá, rapaziada 11 e 11 Vamos finalizar aqui essa corrida E ver o faturamento total até agora Às vezes demora um pouquinho pra atualizar, né? Mas... Vamos lá Vai cair Olha lá 133 Com 89 Dá 220 reais Não é isso? Calma aí, vida É, sempre faz isso Bom, né? Tá bom? Carriada, deu bom demais, cara 222 reais até 11 horas agora Aproveitei também pra dar uma esticada na perna, mano Daquela alongada Ficar parada numa posição só por muito tempo Não é bom, cara O carro tá bem ali Tá ali, tá tranquilo ali, tá bem? E... Partiu pro segundo tempo agora, né, mano? Vou almoçar daqui a pouco E, cara, já deu certo, tá vendo? É só acordar mais cedo Se posicionar direitinho E acreditar que você vai conseguir bater a sua meta, velho Com certeza, mano Quero aproveitar também, mano Fiquei pra você aí, cara Que tá curtindo o conteúdo Que gosta do canal Se inscreve, cara Se inscreve Ativa as notificações Comenta aqui embaixo, tá bom? Que aqui o conteúdo é assim, mano É insano, velho Sensacional, mano Vou aproveitar aqui pra dar uma caminhada Ó, dá aquela alongada O negócio é louco, velho E é isso aí Segundo tempo agora, já, já E vamos pra cima, galera Vamos que vamos, não é não? Isso aí Não se esqueça, hein? Se inscreva É, rapaziada É, rapaziada É o seguinte, mano Peguei uma viagem aqui Próximo do terminal Barra funda E... Vou dar uma passada aqui, cara De repente toca, né? Vamos tentar a sorte Estão online nos três Pelo horário Meio dia e 45 Eu não sei não Vamos ver Vou dar uma moralzinha aqui Na baixa lenta Tem bastante carro ali já E esses carros aí que está com risca ligado, tá? Geralmente é aplicativo Tô falando, esqueça tudo, filho Olha aí, ó Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Direciona... Ah, não Sai daí Vou perder a corrida Então tenta aí, nossa Parece que foi solicitação pra terceiro, ó Calça preta, blusa marrom Tá perto da rampa Até agora Não encontrei Uma saga atrás do passageiro, velho Tentar achar aqui o passageiro aqui É viagem pra terceiro, mano É complicado Porque você não tem um controle, né, velho? Cara, tô tentando localizar aqui Chamada pra terceiro, cara Chamada pra terceiro, mano Rodoviária, aeroporto Mano, é difícil Às vezes é bica A pessoa não consegue se comunicar Não consegue passar exatamente A placa do carro Então quem tá ali também aguardando Também não tá tão atento E é ruim, cara Vou tentar dar mais uma volta E achar essa passageira Se eu não achar Vou ter que cancelar, cara Vou perder mais tempo, né, mano? Não tem jeito Dar mais uma volta aqui Pra tentar localizar esse passageiro aqui Tá difícil, cara Tô sendo prestativo, né? Mas Nem sempre é culpa nossa Vamos que vamos Achei o passageiro, ó Tá do outro lado Aqui no Memorial da América Latina Olha só E olha só Onde a pessoa tinha solicitado pra ela Tudo bom? Isso, dona? Você já tinha passado aqui? Passei uma vez Só que eu não podia Entrou tudo na minha frente Só que eu não podia mais parar Então, mas o povo ali também entrou na minha frente Não, mas eu consegui te ver Que eu falei pra ela Qual é a cor da roupa dela e tal Ela foi explicando Só que ela tinha colocado Que você tava do outro lado lá Então, eu desci do ônibus aqui Eu falei pra ela, ó Desci do mesmo jeito que eu desci Tô aqui parado É normal Acontece Como ela que pediu pra você Então às vezes dá esse desencontro mesmo É Que bom que deu certo, né? Sim Faltando um KM Pra terminar a corrida Olha isso Olá Como que? Uns 10 minutos parado aqui já? Não tá Por aí, né dona? É Olha a ladeira Dá nem pra subir de ré aqui Tem que esperar Mano Mano Eu sabia que era quebrada, mano Mas olha isso, velho Tem gente que... Deixa eu te falar, viu? Quero ver o cara embarcar aqui Só o desembarco Embarcar Sem chance Ei, Tererê Isso é 99, velho Caramba Ainda ralei o carro ainda, velho Já chateou, já Chateou, mano Olha que pariu, velho Vou encostar aqui pra gente avaliar Vamos lá ver Vamos lá ver Ai, caramba Fui manobrar e aí pegou na... Na muretinha, velho Fazer um reparo aí Tateou, cara De verdade, mas... Enfim, né mano? Era pra ser uma viagem tranquila, né? Rápida E aí, pra você ver Já teve a confusão lá no embarque Porque era viagem pra terceiro E aí, cara Eu me esforcei pra poder encontrar o passageiro Eu entendo, sabe? Eu sei que isso faz parte do trabalho Eu sei que não vou ser todas as viagens Que vai ser 100% Embarque, desembarque Sem problema Vai ter viagem Que vai ter que ter esses... Esses trâmites pra você desenrolar, cara Não tem jeito, mano Esse aqui é o trabalho de motorista de aplicativo Né? Se você não... Achando que é só mil maravilhas Você tá enganado, cara E aí, beleza Me esforcei Fui lá, busquei o passageiro Dei a volta e tal Na hora que eu tô chegando Perto da casa da mulher Porra de um guincho, velho E era ribanceira Não tinha nem como Rua estreita, mano Fui dar a volta Fiz assim, né? Fui voltar com o carro Catou na calçadinha ali Enfim Já tinha que fazer um reparo ali na frente mesmo Já vou aproveitar E agora, né? Dar uma jateada ali Dar uma tapeada e é isso, mano Mas chateia, cara Chateia Você tá trabalhando Dar uma ralada no carro assim Dar uma chateada, mas enfim O importante é não deixar acumular Eu já vou tá... Vou me organizar Pra poder já conseguir fazer isso O mais rápido possível Porque vai acumulando, mano Um catadinho aqui Um raladinho Quando você vê Você tá no sal, velho E outra coisa também, mano Coisa ruim chama coisa ruim, velho Tá com o bagulho quebrado Vai lá e conserta Porque você vai jogando pra frente Vai empurrando com a barriga E, mano Só vai chamando coisa ruim Então, amiga, você já resolver Já resolve o problema E dá um jeito E vai ser o que eu vou fazer Pronto aqui, rapaziada Bora ficar online E ver o que cai pra gente, hein Vamos lá Tô aqui em Guarulhos Próximo ao shopping Acabei de almoçar Essas horas, né, cara? Pois é E aí? Chama E toma em drive aqui Vamos ver se cai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver O Braz, ah, mas eu nem vou pro Braz Essa hora, mano Tá tirando, hein Do lado e não caiu Porque carro grande Olha essa, olha essa, olha essa Olha essa, sai 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 Bora, Internacional Shopping Uhuuu Bora, fio Caraca, pensei que não ia Limpa Então galera, esse shopping aqui tem duas saídas Três, na verdade, né? Geralmente o pessoal fica aqui Mas se ela não estiver aqui eu vou ter que dar a volta Deixa eu dar uma olhada aqui Chamada pra terceiro de novo Chamada pra terceiro é foda por causa disso, velho Achei, ó, tá vendo? Ela tava lá, ó Ela tava moscando, tava nem olhando, ó Deixa eu fechar aqui, ó Tava ali moscando Se eu não buzino Tá chovendo também, tem que ficar lá, né? É o seu, né? Isso Tudo bom? Ainda bem que ela falou, você tava com duas crianças Ah, sim É, essas corridinhas da in-drive eu vou te falar, velho É difícil acertar, mas quando acerta Tá bom, cara, corridão, ó Cinquentinha, corrida rápida Olha só, cara Eu falei de manhã Falei Rodoviária Falei aeroporto Mas agora Cara, é o seguinte, mano Tem alguns poréns Vim pra gru, tocou Aleatório Sem direcionar Acontece muito, tá? E, cara, tem alguns poréns Primeiro Primeiro Horário 5 e meia já vai dar 5 e 25 Comecei a 5 horas Dá pra puxar um pouquinho mais? Dá Depende da corrida, tá? Combustível Meu combustível tá no pelo Tá no pelo Tá parecendo mais nada Eu teria que reabastecer Certo? E... Tô aqui pensando comigo Se eu tiver que colocar 50 Pra fazer 60 É trocar 6 por meia dúzia, né? É, cara Sabe quando você vem pro aeroporto Você fica pensando se vale a pena Ou não Pegar um retorno? É nesse dilema que eu tô agora Nesse dilema, cara Então, um pouquinho de sono também, né, cara? Acordei mais cedo Então o corpo tá começando a sentir Tá dando 12 horas aí já Acordado De trampo De rua tem 12 horas também Mas de tranco não, tá? Eu fiquei uma hora parado editando E fiquei uma hora almoçando Então tem 10 horas aí de trabalho Volante Vou fazer o seguinte Eu vou analisar As corridas Vou descer lá pro saguão lá de baixo Pro embarque E... Vou ver Se tiver algo legal Que tiver dentro do meu plano aqui Eu aceito Se não, cara Não vou aceitar, mano Não vou aceitar, velho Parece bizarro isso que eu vou dizer, mano Porra, o cara foi pro aeroporto E não pegou o retorno Porque não quis Mas acontece Acontece Vamos lá, vamos ver Uhuuu Vamos lá Ai, galera Tô chegando aqui já no local Cara, que loucurinho, mano Que loucura, velho Que loucura, velho Por essa eu não esperava Mas... Olha aí Até parece Mantenha-se à esquerda Na acesso Desembarque Terminal 2 Depois vire levemente à esquerda Para continuar na acesso Desembarque Terminal 2 Eu vou ter que... Vou nem... Opa Aí ela me entrou pra 30, hein, mano Tá indo pra onde, mano? Vire levemente à esquerda Para continuar na acesso Desembarque Terminal 2 Cara, eu não vou nem finalizar Ó, tá cheio de Getran aqui, ó Já tá vindo Tá vindo Getran Getran tá embaçando hoje aqui, mano Sacanagem Espera ele passar por mim, né? Tá bem aqui, ó Caramba, Getran tá bem aqui, mano Tá bem movimentado Ele vai passar aqui, ó Tá piscando, ó Vestido de Luiz Hum, mano Tá bem difícil Olha aí, ó Vou finalizar aqui pra ver Uhul! Que legal, moca, cara Vamo, vamo, vamo 28 minutos Pegar essa moca aí, vai Tá dando três Tá dando três Ím... Tá dandoины 4 minutos 5 minutos Caramba, 3 minutos Es que existem Um prazer 10 minutos Aplan� 14 minutos 25 minutos 17 minutos 21 minutos 22 minutos Vila Carnocina Pois é, rapaziada Não peguei o retorno, cara Não peguei o retorno Pois é, mano Acordei duas horas antes, né Do horário que eu tô acostumado E, cara, quando eu fui pro aeroporto Eu já fui já bocejando Desde o tempo que eu tô Sentindo o olho um pouco pesado Em alguns momentos E nem sempre você tem que ser, ó Zoião, mano Cresceu o olho, tá Não vai em cima de dinâmico Porque isso te cega, tá Não vai olhando no valor Vou querer fazer valores astronômicos Vou virar a noite Porque você pode acabar se lascando, cara Eu senti que não tava pra ir Então, cara, não fui Já baixei a metinha com isso, tipo, lei Tá bacana, tá E é isso, mano Tem que vir aqui na Foco também Resolver um problema aqui Pagar um boleto, né Inclusive, tô vendo aqui Os caras tão descendo um carro novo aqui Quer ver, ó Que carro que é, mano? É Citroën, hein Dá uma ligada, mano Se liga E é isso Já vou encerrar por aqui já Tô até com o bonezinho aqui, galera E vamos que vamos, mano Já já eu mostro pra vocês os valores Olha lá O que que é? C3 É o C3 agora, hein Os caras vão descer um monte de C3 aí, ó Pois é, pois é, pois é Acho que vou trocar o gozão Por um C3, hein Olha só É, rapaziada Chegamos no fim dessa jornada, mano Que que foi isso, hein, mano Você tá louco, cara Sensacional Deu tudo certo Como eu disse no começo do vídeo, beleza Ainda tá escuro Enrolou bastante lá na Foco, mano Demorei quase uma hora pra ser atendido Uma hora, praticamente Né E tava bem cheio lá Tava bem movimentado Mas resolvi o meu problema Ainda bem que eu não peguei aquela viagem Que ele retorna do aeroporto Porque senão ia estar na rua uma hora dessa, cara Tô pescando aqui, mano E cara, assim É, deu bom, tá Saí cedo É, se não fosse esse contratempo De ter que ir na Foco E tudo mais É, algumas coisas que aconteceu aí na rua Tô chegando em casa aí Umas 5 horas da tarde Né Vamos conferir Pra ver quanto que eu faturei Se liga só Vem comigo Vamos lá pra tela do celular Rapaziada Rapidinho aqui, ó 1,58 na 99, certo? 6 corridas Aí, ó Na Uber Também, galera 1,62 com 6 corridas Certo? Duas corridas no in-drive aí, ó Duas corridas no in-drive Uma de 50 e uma de 21 Essa aqui tá cancelada É a mesma, tá? Somando 71, certo? Dando total aí De 391, galera Quase 400, hein? Foi bom Tá aí, galera 391, tá? 80 reais Foi o que eu gastei de combustível 77 a diária do carro, tá? Subiu Pagava 68,90 Subiu bastante 21 aqui, tá? É o almoço E esse aqui é a taxa da in-drive Certo? Totalizando aí A sobra 206 Beleza? Quilometragem Bem alta Mas já falei que eu não ligo pra quilômetro Tá? Rodei bastante Bati lata É... Fiz um monte de coisa Me reposicionei Então a quilometragem ficou bem alta mesmo Tá, galera? Deu bom, cara Você tá louco, mano Se você gostou do conteúdo Eu vou pedir pra você, cara Se inscreva no canal, mano Deixa aquele like pra fortalecer, tá bom? Comenta aqui embaixo O que você achou do conteúdo O que achou do vídeo Eu gostei, tá? Do dia Foi muito bom Só tenho a agradecer, beleza? E quero deixar um recado pra vocês também Dizer que, mano Tô de volta Tô com tudo Tava com saudade de te fazer isso aqui, cara E, mano Esse ano promete, mano É só progresso Pra mim e pra todo mundo, cara É o que eu desejo pra mim Eu desejo em dobro pra todos vocês Certo? E aqui, ó No final do vídeo tem o Instagram, tá? Me segue lá no Instagram E os vídeos que mais bombam por aqui, tá bom? Eu sou o Will Você está no canal Motor Insano E... Até o próximo vídeo, galera É nóis Tamo junto, mano Fui! A friends que mais bombam por aqui É isso aí Som de um deчики meninos arts mardas Businesses Vamos Of κάis een apart선 Al igual Al é Al é Se日 A Se日 A E Obrigado.